Em fevereiro, a organização WHO, que é a WHO, declarou o vírus da Zika uma emergência de saúde global, que está espalhando como fogo pelo mundo inteiro. Hoje, a Zika tem espalhado por 68 países e territórios. Surtos de mosquitos infetados da Zika estão espalhando a doença pela América do Sul, América do Norte e a Ásia. Especialistas estão prevendo que a Europa é só questão de tempo chegar na Europa. Uma das 5 mulheres que estão infectados nunca vão saber que estão infectados. Uma das 5 mulheres devem ter uma doença, uma raça, red eyes, joint pain. A problema que nós descobrimos em pregnantas é que o vírus pode realmente crossar a placenta e infectar a criança. Então, a criança, dependendo de quando a mulher está infectada, pode acabar com microcefala, que é uma pequena cabeça, e a brain development devem ser bem abnormal. Advantagens de J.J. Zika Antibody Test. Affordable to everyone, unlike Zika Laboratório PCR Testing, que pode custar as muito as $500. Only takes 10 minutos para conseguir resultados, compared to PCR Testing, que pode custar 3 meses. Easy to operate, similar to Insulin Testing, requiring less than a drop of blood. Can be performed in adverse climates, including field testing and severe tropical heat. O teste anticorpo da J.A.J. foi desenhado com um teste rápido para achar a presença do vírus da Zika em 10 minutos. O teste, o espécie mínimo do teste, pode ser serum, plasma ou sangue completo. Quando o sangue completo é usado como espécie, pode ser retirado da ponta do seu dedo para operar o teste. O teste da Zika, do J.A.J., examina separadamente a presença de anticorpo IgM da Zika e o anticorpo IgG da Zika, o que dá informação que é útil para o médico saber quando o paciente foi infectado. Isso é particularmente importante para mulheres que são grávidas. No momento que os sintomas aparecem, o vírus da Zika pode ser percebido no sangue até 14 dias. Começando no 14 dias depois que os sintomas aparecem, os anticorpos de IgG e IgM estão presentes. A concentração de IgG sobe rapidamente e chega um pique, mas não desce com o tempo. Mesmo que não seja necessário para operar o teste rápido da Zika, a tecnologia digital e o software que tem perguntas e respostas. Draw a drop of blood, place it in this small container, add a solution, and in no time you have the results. Here we have examples of two Zika tests. The one on the right is an example of a negative result for Zika antibodies. Only one line appears for a negative. The one on the left is an example for a positive result for Zika IgM antibodies. Any appearance of two or more lines is a positive result. The J.A.J. Zika antibody test is fast and very simple to use. Nós estamos testando você para Zika hoje e a nossa tecnologia digital tem algumas perguntas para você responder. Você está grávida? Sim. Você pode dizer a data da sua última menstruação? Perto de cinco semanas atrás. O resultado do nosso laboratório mostra que você está cinco semanas grávida. Isso é certo? Sim. Você teve algum desses sintomas sem explicações, como erupção cutânea, olho rosa, dor nas articulações, febre ou entorpecimento? Bem, há quatro semanas tive uma erupção cutânea estranha no meu rosto. Então, infelizmente, o nosso teste da Zika de anticorpo mostra que você foi infectado com Zika. O teste anticorpo da Zika está positivo por os anticorpos de IgG, mas a boa notícia é que os anticorpos de IgM estão negativos. O que isso significa? Isso quer dizer que provavelmente você teve Zika dois meses atrás. Já que o vírus da Zika sai do sangue depois de 14 dias, a boa notícia é que o risco da Zika para o seu neném é muito pequeno. O seu neném deve estar cheio de saúde e muito contente. A sua gravidez deve ser excelente.